Música Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Sem ação meu pai, acharei o nome de teu amor, pois eu sei que és aquele que me vai dar, minha fé, e dos passos Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.